Bom dia, hoje tem treino de corrida e musculação e eu vou dar uma dica muito, muito importante para quem está começando a correr e vou mostrar como eu tenho dividido meus treinos semanalmente entre corrida, musculação e crossfit. São 5 e 9, daqui a pouco a gente vai sair para correr 6km soltinho, de boa, depois eu vou explicar o porquê. Se você é iniciante na corrida, a pior coisa que você pode fazer é progredir rápido demais e a sua evolução vai querer, vai fazer com que você queira evoluir rápido demais. Então, guarde essa dica no coração, segura a onda, segura a onda e, principalmente, escute os sinais. O corpo começou a se sentir, começou a surgir uma dorzinha aqui e outra ali, tira o pé, tira o pé e se a dor continuar, vai investigar. Porque, se você continuar, essa dor pode virar algo muito pior, crônico, que aí sim, vai te tirar da corrida de vez. E, você que nem construiu o hábito ainda, com certeza, vai abandonar a moralidade e vai criar um trauma por causa disso. Hoje, meu treino é de 6km, uma distância menor do que eu tenho corrido e bem devagar. Por quê? Porque eu comecei a sentir. Mês passado, eu corri 93km. Então, a gente seguiu a progressão, seguiu, mas é um estilo novo, é uma demanda nova, tem o corpo. Então, eu tenho que respeitar isso, segurar agora, pra não atrapalhar, pra não me atrapalhar ao alcançar o objetivo lá em dezembro. Tem bastante tempo, que é a correr 5km abaixo de 20 minutos. Treino finalizado, deve ter dado um pace médio de 6 e 10, alguma coisa assim. Como eu falei, essa semana eu tô tirando o pé, porque comecei a sentir um pouquinho o quadril. Então, vai ser uma rodagem bem leve. Hoje foi rodagem leve, quinta também vai ser tranquilo. E sábado vai ser o primeiro encontro do Run Club, do Endure Run Club. Então, vai ser bem suave, 5km no máximo. Acho que eu vou puxar a galera do pace de 6, ali. Então, uma semaninha atirando o pé, na semana que vem tem corrida da Run Balance, 15km. Eu vou acompanhar uma aluna, pra tentar ajudar ela a fazer um tempo legal. E depois a gente segue na nossa jornada, rumo a 5km sub 20. Vamos entrar, vamos. Vamos entrar aqui, pai, tem que fazer um monte de coisa. Vai, pra casa. Vamos. Vai, vamos pra casa. Vamos. Essa aqui tá com alergia no olho, cara. Esses cachorros dão problema, viu? Vou falar um negócio pra vocês. Bora trocar uma ideia, enquanto eu preparo aqui o meu café. Ovinho mexido. Pós-corrida. Se você me acompanha aqui, com certeza você me acompanha no Instagram. E você já sabe que eu tô mudando um pouco o meu conteúdo, né? Fazendo uma transição aí de conteúdo. E, cara, ô bagulho foda, viu? Eu acho que eu acho que é pior do que começar a produzir conteúdo. Fazendo transição, acho que é pior do que começar a fazer. Por isso que eu decidi compartilhar, porque talvez alguns de vocês estejam nessa jornada aí também. Pensa assim, quando você tá começando, você tá acostumado a não ter like. Óbvio que é ruim, né? Mas você tá acostumado a não ter like. Ah, o conteúdo não vai alcançar muita gente e tal. E aí, conforme você vai crescendo naquele conteúdo ali que você tá produzindo, aquele mesmo conteúdo vai te trazendo mais e mais resultado, certo? Se as pessoas começarem a se interessar, né? Se o conteúdo estiver sendo bom e etc. Mas quando você muda, o algoritmo, ele só te pune. Por quê? Porque eu já tenho uma base de seguidores relativamente grande, né? E aí, na hora que eu posto esse conteúdo novo e o Instagram manda, pra esses seguidores, eles não reagem. Eles não reagem. O Instagram acha que o conteúdo é ruim. Ou, pelo menos, que aquela galera não tá interessada. Então, que outra... Uma outra galera também não vai estar interessada. E aí, o conteúdo morre. E isso tem acontecido com várias e várias e vários posts, né? Eu tô tentando fazer a troca e tal. É isso, né? Demora um tempo. Porque conforme você vai ganhando alguns poucos seguidores, conforme os seguidores antigos vão saindo também, porque tem isso, né? Muitos seguidores antigos vão saindo, porque não tem interesse nesse conteúdo novo. Aí a coisa começa a melhorar. Então, é um processo. É um processo. Pra você que tá começando, é um processo. Óbvio que você tem que descobrir o formato de conteúdo que funciona melhor pra você. Que vai entregar melhor, né? Mas... É muito teste, tá? Acerto e erro. Então, siga firme. Vamos lá. Dois pães, dois ovos e duzentos gramas de clara. Vai ser uns trinta gramas, mais ou menos, de creme de ricota. Um iogurte, uma banana, uma tangerina e... Sei lá, uns dez, quinze gramas de mel. Pra dar uma adoçada ali no iogurte, tá? Vocês viram que eu tomei um resto de Gatorade. Não tava cheia a garrafa, mas tava quase cheia. Depois que eu cheguei na corrida, Pra recor um pouco, né? Tanto carboidrato quanto eletrólitos e... Cês tão vendo que, pô... Eu vou colocar os macros aí na tela. Eu tô voltando a contar. Porque eu não quero emagrecer. Eu quero manter esse peso e melhorar na corrida. Mas eu não quero emagrecer pra melhorar na corrida. É... Vou colocar os macros aí na tela. Esqueci o que eu tava falando. Ah! E cês tão vendo que tem bastante carboidrato, né? Mais tarde tem outro treino. Treino de força, treino de musculação. Então, principalmente, nessas ocasiões, O timing das refeições e dos macronutrientes Começa a se tornar mais importante, tá? Então, eu tenho que tentar repor logo Pra no final da tarde, no meio da tarde, O meu corpo tá pronto pra performar bem, Desempenhar bem no treinamento de força. Show? Então é isso. Vamos comer? Que eu ainda tenho que fazer uns roteiros, Gravar novos vídeos do quadro O Corpo Humano é simplesmente sensacional. Inclusive, esse é o quadro que tá ajudando. Tá fazendo uma troca aí, Tá trazendo uma galera nova. E esse novo grupo de vídeos que eu vou gravar agora, tá bem legal. Então, fica de olho aí. Quando sair, vai lá e curte. Saindo pra dar uma aula, depois eu mostro o resto do dia pra vocês. Falei um monte aqui e não gravou nada, acho que teve um tal de bloqueio de AF aí, deu pau. Mas eu tava falando que mudar uma coisa na agenda, muda o dia inteiro e dá uma bagunçada geral, né? Eu tinha que ter ido pro boxe, e aí eu já ia fazer umas coisas, já ia adiantar umas paradas, mas a minha aluna trocou de horário. E aí eu tô correndo atrás aqui em casa pra tentar compensar essa perda na logística que eu tive, né? Gravei os conteúdos que eu tinha que gravar, gravei um review do tênis da New Balance de Corrida. É um tênis que eu gosto muito, tá? Então, se você tá interessado em corrida, confira o vídeo na hora de sair. E agora eu vou baixar todos aqueles outros vídeos, né? Que eu tenho que trazer quando eu gravo aquele conteúdo do Corpo Humano simplesmente sensacional, pra tentar passar uma experiência melhor pra vocês. Vou editar podcast. É que é ruim fazer essas coisas em casa, porque eu tô sem um monitor. Eu preciso de dois monitores, não tem jeito. Vou ter que dar um jeito, vou ter que arrumar um outro monitor. E aí, na tela pequena, isso me atrapalha. Mas, enfim. Almocinho, 200 gramas de arroz, 150 de hambúrguer de patinho. Aqui, e sei lá quanto tinha abobrinha, que eu não pesei. Depois daqui, vou treinar. Continuar trabalhando, na verdade, né? Aí eu vou treinar. Vou pro box da aula. Duas aulas. E aí, depois volto pra casa. Sobremesa. Abacaxi. Esqueci que antes de ir pro boxe, antes de treinar, tem aqui, ó, cílios pra fazer mentira. Vou fazer o ciclo do Axel hoje. Fazer a sobrancelha. Camila, pra mim a sobrancelha há quatro anos, que graça. Eu não tenho aquele cortador de grama, tá? Tem que se cuidar, gente. Tem que se cuidar. Se vocês não seguem, sigam o Balbi. Tchau. 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 Deu pra gravar um pouco na academia. Coloquei o celular nos cantinhos lá. E vou explicar pra vocês. Hoje é meu dia de treino. Um, dois dias de treino mais volumosos na academia. Vocês viram que foram dois exercícios de peito, dois exercícios de costas. Teve mais coisa, mas aí já tava ruim de gravar. E eu vou explicar o porquê. Como eu tô dividindo meus treinos, tá? Segunda-feira, crossfit e musculação. Então, esse treino aqui de musculação, ele tem um volume menor. Por quê? Porque com certeza eu trabalhei alguma coisa aqui no crossfit. Trabalhei alguma musculatura. Na terça, é corrida e musculação. Aqui, um volume maior de musculação. Então, preto é um volume maior. Beleza? Volume maior. Quarta, é descanso. Quinta, corrida. E musculação. Também volume maior. Sexta, crossfit. Eita, fiz merda. Fiz merda, fiz merda. Calma aí. Crossfit. E musculação. Sábado. Só corrida. Domingo. Só. Crossfit. Foda-se. Vai sim, merda. Então, aqui, a musculação, ela tem um volume menor. Nesse treino de musculação, ele é sempre um treino full body. Justamente, pelo que eu já expliquei pra vocês várias vezes, né? Não sei o que eu vou trabalhar na crossfit. Gente, eu não vou ficar montando a programação de acordo com a minha preferência. Não, a programação é pro box, pros alunos. Então, o que aparecer, eu consigo treinar no dia anterior. E, por ser full body, a musculação no dia anterior não vai impactar negativamente o crossfit de manhã, entendeu? Aqui, a musculação por ser full body não vai atrapalhar a corrida no outro dia de manhã. Ou não tanto, tá? Óbvio que não é a mesma coisa que se eu estivesse disflaçando. Óbvio. Mas, eu não quero ficar nessa magreza tão grande. Inclusive, tô me zoando muito nos vídeos que eu tô fazendo agora de produção de grande massa, né? Nos vídeos que eu tô no novo conteúdo. Tô me zoando pra caralho. Ah, cadê o shake? Cadê o shake? Óbvio que é perfil fake, etc. e tudo. Mas, eu não... Eu tenho a tendência a ficar muito magro. E, com esse volume de treino que eu tô fazendo, é normal eu dar uma amagrecida. Então, eu quero focar nos treinos de musculação e eu preciso me alimentar bem. Mas, essa é a divisão que eu tenho feito, tá? É pra todo mundo? Não, não é pra todo mundo, beleza? Eu, que tô acostumado a um volume de treino maior, tô tendo dificuldade pra me adaptar. Já teve semana que eu tirei o pé do crossfit, já teve semana que eu tirei o pé da musculação. Essa semana, eu tô tirando o pé da corrida, como eu falei pra vocês. Então, tomem muito cuidado. Oi! Oi, Aguila. Não? Achei que tinha alguém me chamando, não tinha. Agora, eu vou dar aula e depois eu vou voltar pra casa. Obediente encerrado por aqui, acabei de dar aula. Vou pra casa. Chegando lá, mostro a janta, naquele esquema que você já sabe. Vou colocar os macros do dia aí também, pra quem tiver interesse. Tem que comer mil calorias no jantar. Senão, a Maísa vai brigar comigo. Não façam isso em casa. Eu batendo os macros. Olha só, já são nove e quarenta e oito do dia... Sai, me inscrito. Do dia seguinte, eu já dei quatro aulas, já fiz um monte de coisa. E eu tô passando aqui só pra te falar que se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Eu esqueci de gravar isso aqui ontem. E até semana que vem com mais um vídeo aqui pra vocês. A regularidade tá vindo, hein? A regularidade tá vindo. Se você tá gostando, deixe aí nos comentários. E se quiser fazer sugestões sobre tipos de conteúdo, deixe também nos comentários.